RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver alguns exemplos a respeito do poder do teste do nível de significância. E temos o seguinte, um teste de significância será realizado usando o nível de significância α igual a 0,05. Suponha que a hipótese nula seja realmente falsa. Se o nível de significância for reduzido para α igual a 0,01, qual das alternativas a seguir seria verdadeira? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente escolher uma dessas alternativas sozinho. Se você perceber, nas alternativas, nós estamos falando da probabilidade do erro tipo 2 e se o poder mudaria. Mas, antes de olhar cada uma delas, vamos olhar para isso aqui primeiro. Em vídeos passados, nós falamos que, se nós aumentarmos o nível de significância, o poder do teste também será aumentado. E lembrando que o poder é a probabilidade de não cometer um erro do tipo 2. Então, aumentar o poder significa que estamos diminuindo a probabilidade de ter erro tipo 2. Só que, nessa questão, nós estamos diminuindo o nível de significância. E isso diminui a probabilidade de cometer um erro tipo 1. E isso também diminui o poder. E, consequentemente, nós estamos aumentando a probabilidade do erro tipo 2. Portanto, nós temos que olhar essas alternativas e ver qual delas é consistente com isso aqui. A alternativa A diz que tanto a probabilidade do erro tipo 2 quanto o poder diminuem. Mas, olha só, essas duas coisas não aumentam ou diminuem juntas. Se uma aumenta, então a outra diminui. E, se uma diminui, a outra aumenta. Portanto, essa alternativa A está incorreta. A alternativa B também podemos cancelar, porque está dizendo que tanto a probabilidade do erro tipo 2 quanto o poder aumentam juntos. E isso não é verdade. Já a alternativa C diz que a probabilidade do erro tipo 2 aumentaria e o poder diminuiria. Isso é verdade. Se a probabilidade de erro tipo 2 aumenta, então o poder diminui. Portanto, essa alternativa é correta. Por fim, não pode ser a alternativa D, porque ela diz que a probabilidade do erro tipo 2 diminuiria e o poder aumentaria. E isso não é verdade, porque teríamos esse caso aqui, aonde a probabilidade de erro tipo 2 diminuiria e o nível de significância aumentaria. Mas observe que o nível de significância era de 0,05 e foi para 0,01. Ou seja, teríamos uma incoerência. Portanto, essa alternativa não é correta. Vamos fazer mais um exemplo aqui? E temos o seguinte aqui. Maria é dona de um lava-jato e está tentando decidir se deve ou não comprar uma máquina de venda automática para que os clientes possam comprar café enquanto esperam. Ela vai pegar a máquina se estiver convencida de que mais de 30% dos seus clientes comprariam café. Ela planeja pegar uma amostra aleatória de N clientes e perguntar se eles comprariam café ou não da máquina. E ela fará um teste de significância, α igual a 0,05, para ver se a proporção da amostra dos que dizem sim é significativamente maior que 30%. Qual situação abaixo resultaria em um poder maior para o seu teste? De novo, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Antes de olhar as alternativas, eu quero pensar quais seriam as hipóteses da Maria. A hipótese nula é a probabilidade, você pode procurar aqui, a probabilidade de pessoas que querem comprar café e que é igual a 30%. Então, p é igual a 0,30, que é os 30%. E a hipótese alternativa é p maior do que 0,30, ou seja, maior que 30%. Agora, quando estamos falando de um poder maior para o teste, significa que um poder maior vai nos dar uma menor probabilidade de cometer o erro tipo 2. E em vídeos passados, nós chegamos até a comentar um pouco disso. E vimos que se aumentarmos o tamanho dessa amostra, então, vamos diminuir a chance de ter erro do tipo 2. E nós também temos que saber qual é a porcentagem de clientes que vão comprar café. Mas, lembre-se, o tamanho da amostra nós conseguimos controlar, mas a porcentagem de clientes que vão comprar o café, não. Mas, basicamente, se você tem uma amostra maior, então você tem um poder maior. E você vai ter mais poder se a hipótese nula for verdadeira. Portanto, nós queremos o maior n possível. E dentre as alternativas, o 200 é o maior número. Então, pode ser esse aqui ou esse aqui. E nós queremos uma proporção de clientes que vai comprar o café mais longe possível da nossa hipótese nula. E, claro, essa porcentagem de clientes não é algo que está no controle de Maria. Mas, com toda certeza, esse 50% está mais longe de 30%. Com isso, essa alternativa D é a correta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!